Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Pessoal, você que está chegando agora no canal Já deixa o seu like Deixe o seu comentário Se você está gostando aí muito Se inscreve no canal, não peca nenhum vídeo Nosso, galerinha Tem vídeo todos os dias a partir das nove e meia da manhã Já está saindo o nosso vídeo diário Opa! Vick? Yeah Vick? Olha só que lugar legal, mano Vick, foi novo, hein? Eita, arrancaram o cabelo da mulher, boy Oh, meu Deus do céu Me leva o cabelo Vamos correr de novo de dinossauro, mano Opa, galera, opa, galera Não vai pra lá, mano Miguel Vem pra gente, mentira Ah, não, que tem medo Que lixo, hein? De jogo Bom, galera, agora Agora se iniciamos aqui Cala a boca Não faz isso Vem cá, vem cá Vou lhe matar Vem cá Aperta a B aí Obrigado Para disso, velho Cara, o mano Miguel tem hora que ser Valeu, gente Passei por outro lado Por que não está trocando para o cara, meu? Porque você é burra Porque você é burra Empurra o carro, vai Tem que ter um guindaste Vamos procurar alguns Cala a boca 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 Cara, esse jogo Tem bosta Tem cocô Tem lixo Tem merda Então vai lá na bosta Que gosta de bosta É tio Eu não Que isso? Bem feio Que isso? Dá nele isso Pega ele Que isso? Não tenta, menina Eu peguei o guindaste, menina Acaba com a vida dele Vai embora Cachorro nojento, cara Eu peguei o guindaste A puniva que foi Tem os dinossaurinhos aí Eles estão vindo para mim Eu estou quebrando tudo Eu estou quebrando tudo Segura, aperta, aperta Eu estou apertando, filho Mata o bichinho, velho Tem ali Tem um bichão ali Vamos até Vamos descobrir o que é Opa Nada a verbo Destrói o carro Destrói o carro Coloquei o carro Aí você troca Tem uma fazenda aqui Que merda é essa aqui? Não dá para destruir o carro Vamos entrar Ah, velho, está escuro É você que vai entrar É eu que entro, mano Cala a boca, cala a boca Opa Opa, que é isto? Liga a energia, hein? Já ligou Agora sim eu liguei, mano Olha, tem um carrão Olha, tem um carrão, velho Opa 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 Eu não quero dirigir esse carro O que é isso? Manda que Que viagem é esse, irmão? Vou para debaixo dele Cadê eu, velho? Não sei Cadê eu também Olha, tem que ter a bichinha A doidinha A doidinha Ah, eu montei alguma coisa Pera, tem um negócio aqui Para montar Eu nem vi, ó Pera, tem um negócio, velho Tem cocô aqui Eu montei uma placa Você não faz por causa do cocô Você é lerda, menina Vai logo aqui Tem que gritar Boa, garoto Espera aí, mano, Miguel Opa, o dinossauro, velho Olha o dinossauro, velho Tô, vem com o seu cego Cara, deixa de ser ignorante, mano Fala direito comigo Não falo Olha bem para a minha cara Olha para a minha cara, desgraçado Não vou olhar para a sua cara, mano Então você vai levar soco Vai levar soco O que é isso aqui? Mentira, né? Mentira, né? Boa, quadrado, xixi, próximo Ai, nozento X, xixi, vai, vai, vai Olha, eu só dou assim na sua cara Para você se ligar Sem energia, alguma coisa desse tipo Não acredito aqui, cara Espera, deixa eu ver se aqui tem que Tem um negócio ali de energia Calma, calma, calma Ela está vindo da... Olha como eu sou inteligente, gente O que você está fazendo aí, ô... Já montei o negócio de energia, mano Pô, liga aí E cuide logo Já foi, hein? E cuide logo Eu já vou... Lá vai energia, lá vai energia, lá vai energia Vai dar choque em mim Ô, louco Ah, legal O que será que é isso aí, mano? Ô, louco Ô, louco, meu Fala galera Pera que eu estou trazendo Sai daqui Vai lá, senão eu me chame Eu estou voltando Por que está voltando? Eu não sei Pera que eu estou puxando Pera que eu estou puxando Pera que eu estou puxando Sai daqui, você está atrapalhando, seu bosta Colou aí, galerinha Colou aí Ah, enchei na gasolina Ah, é verdade, mano Eu sou muito inteligente, gente Cara, eu sou muito inteligente Vai para a bosta Deixa que eu passo Y Não Super chato Que droga, dinossauro Eu vou aqui, não Vou aqui Aqui, aqui Ô, louco Pegue Nossa, que... Ah, quebrou o carro de novo Pera do negócio Monta aí, monta aí Beleza, ganha na caixinha do cocô Sai daqui Abriu, abriu, abriu Entra, entra, entra Opa Entra Nossa, velho Véi, esse jogo é muito realístico, mano Na mão do cara, velho É assim, olha para mim, galera Olha para mim Vai, tu com a mulher lá no cadeado, velho E eu Ó, tem uma cadeia aqui Que isso? É um cachorro Tira foto, tira foto É o que tiro Sai Ai, você vai tirar foto, maluco? Pô, não vai tirar mesmo? Uh, olha que coisinha linda Mentira, velho Tem que brigar pela chave Cara, tu é muito idiota, velho Sai, rata Joga mais nenhum Para E aí, essa pecinha? Eu não sei Eu não estou gritando não Carambolas Nossa, monta, monta, monta Estou montando Ah, é a parede do Parcú, parcú Eu não faço não Nossa, que show, galera Cheguei 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 para destruir o gomelinho O gomelinho Cai fora, meu Já fiz a ponte Eu acho que ela está abaixando Peraí que eu vou também Ei Cai fora, cai fora Vai lá, vai lá, vai logo Vai aonde? Tem que passar agora Vai, 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 vai Que inteligente Vai, vai, vai Vai, tem que pular essa bosta Gente, eu sou muito inteligente Só por isso eu vou cair Meu Deus Nossa Ah, aperta Ah, droga E eu estou apertando o que? Não sei Eu não sei Bebe, bebe, bebe Aperta Sai daqui Quebra, quebra Quebra, quebra Como é que eles entraram? Meu Deus Droga, eles vão quebrar tudo Aqui, vai, monta, monta Monta a escada Monta a escada Vem, vem, vem Eu? Não, é o cara lá, mano O cara lá Vem, pula aqui, pula aqui Agora eu quero ir Caraca Nossa, velho Esse jogo está imoral, gente Gente, está muito da hora, velho Que viagem é essa? Ai, socorro Droga, caí, mano Ainda bem que eu estou aqui Otário Tem que passar pela pontinha aqui Que legal Estou passando pela pontinha Pula lá que eu tenho raiva desse negócio Vamos lá, galerinha Vamos já Vamos já Nossa, quase 11 minutos de vídeo Nossa Eu quero ir E está essa tensão toda, galera A gente não vê o horário passar Mas minha nossa senhora Pula, pula Bom, gente Vamos pula, pula E aqui não entra não? Cai fora, homem Se você sair do meio Se você sair do meio Desgraçado Vai, mano Miguel Ele está pulando Aí, ó Ai, ó Ai, ó Ai, ó Hum, moio Que moio Bebe, 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 bebe Ah, não é x, x, x Bicho chato Você não está vendo Que a gente não quer você Eu quero as moedinhas Não, eu caí Pode sair daí Agora é minha vez Desgraçado Tchau Olha, traz o cara Traz o cara, mano Que cara? Ele está pronto Para entrar ali no mundo Porta Ele está protegendo Porta Não pode não Não, eu não consigo pular Nessa moça aqui Eu fui nas Olimpíadas de 2015 De Toronto Bom, galera Aqui é só no parco alto Vem cá, vem cá Pera que eu estou montando Um gimentinho Um braguacinho Olô Tira uma selfie Cara Mas minha nossa Muita o negócio Sua jumenta Bom, agora a gente pula em cima, né? Ah, não Eu queria pular em cima Que isso? Nossa, cara Nossa Está da hora aí, hein? Está da hora aí, hein? Desce aí Ah Aí eu fico lá em cima Você desce Não vale Sobe Sobe logo Eita Ferrou Espinalax Será que é espinalax? Uia doido Caralho, maluco Está vendo, mano? É Daiane dos Santos É É O que? Dez Mas Esse jogo é muito doido Obrigado, dinossauro Puda a minha nota Vai Parco, parco Pula desse prédio aí Eita Ah, bicho Ó Esse negócio aí Foi onde eles alimentaram Cala a boca Vai, 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 vai Vamos pra onde? Aqui, ó Uuuuh Desce aí nesse Não faz isso Só vai continuar Tem uma pecinha azul aqui Eu quero essa pecinha azul Mano Cheguei Sai que eu estou destruindo Para de zoada, mano, Miguel Não Para Esses dias ultimamente Você está muito chato Cara, você que está chato Ela foi Está voando tudo Vamos pra lá, vai Você é muito chato Chegou um heliscópio Um heliscópio Um heliscópio Que heliscópio É bom que esse heliscópio Quebra Que é isso Tem um negócio Para montar aqui Ah Outra caixinha Heliscópio Eita Tem um túnel aqui Nossa Não pode recuar aqui Por aqui Por aqui Está onde? Não 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 Nossa Gente Esse episódio Está muito show Eu não vou falar Sai dele Sai dele Sai dele Sai dele O que? Não velho Sério Eu fui lá para baixo Essa bosta É bom que ele escurra Tira essa telha Vai 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 Puxa a telha vai 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 Sai, tem que achar a pecinha Essa pecinha que dá a antena Cara, tu é muito chato Eu desculpe as coisas Vai, vai, gira a machinha Gira a machinha Tô girando Ô, velho, tá funcionando a minha machinha Tu quebrou o controle Aê Aí a gente pula aqui Sai daqui Não Eu tinha caído O heliscópio, vamos para o heliscópio É, parceiro, estamos chegando Ao final de mais um episódio De Lego Jurassic World Ela atira, não Pera, tem um negócio aqui Tem que encontrar o que? Tem um alvo aqui, mano Tem que encontrar uma chave Não, não vai, não Não, eu fui Cara, vai, tem que ir, mano Ah, pegaram o T-Rex, velho E ele tá só vomitando os caras Ah, tem um filhão, tem um T-Rex É o Pireto do Caribe Aí, galerinha Valeu, pessoal Nós ficamos por aqui com mais um vídeo De Lego Jurassic World Muito obrigado por participar do nosso vídeo Se você gostou, deixa o seu like Se não é inscrito ainda, se inscreve no canal Compartilha nossos vídeos Vem cá, meu amigo Se despede das pessoas Que estão do outro lado Tchau Valeu, galerinha Nós ficamos por aqui Tchau Fui Tchau